O que você quer passar? Olha lá, ela é maquiadora. Passa bem. É uma cidade, uma cidade. Já falava de biquíni. Faz biquíni. Faz biquíni. Faz biquíni. Olha lá, olha lá. Isso, a maquiadora também. Faz biquíni. Isso, faz biquíni. Olha que maquiadora profissional. Ela até cansou, já. Ó, passa o brilhinho dela e o brilhinho do ouro. Vamos ver o brilhinho do ouro. Não esquece que esse canto tá bem devagarzinho pra não vazar a boca. Olha lá, já tá saindo. Saiu? Vamos lá. Fecha o olhinho. Bem pouquinho assim, faz isso. Tu, 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 tu. É muito? Não? Então tá bom. Bem pouquinho. Olha lá, olha como ficou brilhando. Fecha o olho. O que que tem aí? Brilhinho? É só pra menino ou pra menino também? Não. Então tá com a amiga aqui atrás. Você não vai passar nela? Não vai passar nela. Olha lá, passa. Brilhinho não.